Começando mais um programa Hip Hop Cultura de Rua E você sabe, é todos os domingos às 5 da tarde, também aos sábados, à meia-noite e meia É o Hip Hop Cultura de Rua na telinha da TVE E hoje o nosso DJ, DJ Jeff, soltando as pancadas pra nós aí, pra você se divertir, sacudir E é o DJ aí fazendo a arte da discotecagem, certo? DJ Jeff, nosso convidado E o seguinte, hoje teremos vários clipes, entre eles Ice-T, NWA, Outcast, Sandrão RZO e muito mais E aí, Nani, tudo certo? Tá bonita, hein? Tudo certo, obrigado, White, também sempre na estica, sempre estiloso Temos que tá bonito pra galera em casa curtir o nosso programa cada vez mais, né? É verdade, e por falar em curtir, vocês vão adorar as matérias que a gente vai passar É, você vai conferir matéria com artistas de rua, identidade de rua e também com os b-boys E aqui no nosso palco, soltando som, quebrando tudo, você vai conferir Yoda Beats e Raffers Gangster Então não sai daí, pois está entrando no ar o programa Hip Hop Cultura de Rua É desse jeito, e agora quebrando tudo aqui no palco do programa Hip Hop Cultura de Rua Yoda Beats Yoda tá na casa, irmão Revolução positiva Temos pra fazer um trampo Mostrar ideologia É desse jeito, irmão Temos na casa Salve cultura de rua Quando a rua toma conta da vida de um moleque Ultrapassa a barreira em seu limite É posto cheque, as treta fiche Clima tenso pros polícia Ficar ligado pros ganso Não quer demais, já digo, e sem malícia Milícia, só nos versos acumulado A paz é liberdade, é ilusória Já disse o aliado Em outrora sempre calma e irrelevante Mas hoje a sete pau Talvez não tão importante Pros que pensam Cê vale o que tem, desses bem de monte Serve pra quem te convém Cê já vira fonte Seu final pré-programado Esquematizado Um robozinho do sistema Mais um derrotado Que sobrevive com migalha Ação de graça Não dá divina Mas aqui que é o fim da tua raça Te ver na praça Fumando um beck ou crack Ou dentro do bodeco Bebendo cã e conhaque Tá com seus pés descalços Sem sentido pra vida Tentando solucionar Encontrar a saída A fuga da engrenagem Que te leva a morte E pra bater de frente Não basta apenas ser forte Ter Deus no coração A paz entre os irmãos Respeita o mandamento Sem trazer contradição No controle Só ele pode te ajudar Mas depende de você O caminho que vai trilhar E aí, mano? Só tem um caminho pra escolher Tá ligado, irmão? Não tem dois, não O bem é uma fita só Tá ligado, parceiro? O bem só vai Tá ligado, irmão? Desse jeito É, e agora nós vamos curtir Uma matéria muito legal Sobre os artistas de rua Quem passa nas ruas Do centro de Porto Alegre Tem como rotina A trilha sonora das ruas Essa mescla de ritmos musicais É feita pelos artistas de rua Que transformam o centro da capital Em uma diversidade cultural Eu sou de Equador Eu trabalho na rua De Porto Alegre E a gente sobrevive A gente gosta A música dos Andes Nós levamos a cultura de Equador Eu sou de Equador E fazemos a música tradicional A música dos Andes E sobrevivimos A través de a música Este instrumento Se chama flauta de pan Más conhecido A pan club Porque faz a melodia do vento Eu sou Pietro Moro aqui em Porto Comecei esse trabalho Faz dois anos Morava em Buenos Aires Voltei pra cá E comecei a tocar na rua Ah, no começo Era meio difícil Porque era pouca gente tocando Agora tem uma galera O povo tá mais aberto Comecei a tocar Com o Pietro Que faz acho que uma semana Né, cara A gente vai começar a viajar Agora Tipo, a gente foi pra Caxias Daí a gente tocou em Caxias Agora a gente vai pra Curitiba Só tocando blues E tipo assim Nem é pelo Mas é por viajar E conhecer pessoas novas Conhecer músicos novos E tipo Tá ligado Poder divulgar um pouco O trabalho Nós temos uma Uma diversidade De artistas E que nem sempre São valorizados Eu lido com Eu sou advogado E lido com dificuldades Das pessoas Mas Nas entrelinhas Do meu trabalho Eu me deleito Com essa música Maravilhosa Essa diversidade Que nós temos aqui Que deveria ser mais Aproveitada A gente gosta de viajar E tocar Tá ligado Então a gente não tá muito Pelo dinheiro Ou pela fama Ou pelas minas Tá ligado A gente tá por viajar E tocar juntos Tá ligado Não é todo mundo Que abre a cabeça Tem uma visão diferente Para pra ver Tá ligado Sabe Tipo O que valoriza o trabalho Exatamente Tipo A gente só quer Homens A gente só quer tocar É só isso É o Hip Hop Cultura de Rua Mostrando pra você Que a cultura Ela tem raiz Tem história E o seguinte Não esquece de acessar Nossas redes sociais E entrar em contato Com a gente E mandar o seu trabalho Aqui pro Hip Hop Cultura de Rua E faça como o Yoda Que mandou O seu release E mandou seus links E agora está aqui No programa cantando E é com ele Que nós vamos De mais som Yoda Beats Esse som aqui É muito especial Pra mim Demorei Depois de dois anos Sem escrever uma letra Consegui pegar o papel A caneta Compor essa letra Que pra mim É muito importante Gostaria de compartilhar Com vocês Essa parada Tá ligado Irmão Desse jeito Aqui Tamo na casa Demonstrando ideologia Deus é a saída Irmão O caminho É desse jeito Irmão Podemos falhar Tá ligado Irmão A gente só tem Uma chance A parada é mais ou menos Assim Tá ligado Tio Então vai Então vai Então vai Ideias voam entre parágrafos de apócrifos O tridá são as opiniões De um cara mórbido Óbvio que a vida não valeu de nada Nem de ensinamento Que o passado e geração Caíram no esquecimento Como sonhos que tivemos E nunca voltaram Justiça, paz e liberdade Que tanto buscávamos Agora é só matéria Comida e equipamento Será que ainda acha o que fazer com meu talento Que foi desperdiçado nas madrugas Tentando os bumpepe Mas só quer trepe que os moleque escuta Então vê se me escuta É sem pederastia Não vendo meus valores Muito menos a ideologia Adquirida com o passar dos anos E com os meses que levaram dias E também meus manos Pobres humanos Ricos de saúde Fracos de espírito Em busca de suas virtudes Perdidas dentro do Gênesis O Frenese Revolucionista na pegada de Sun Kennedy Querem te tirar todo o conceito de existência Pra que sua plenitude se torne uma decadência E toda sua essência seja um fardo Junto aos vícios E todos os ofícios Que viraram sacrifícios Indícios de que algo está por vir E que breve encontraremos Todos que perdemos Dessa forma creio que venceremos É isso mesmo rapaz Todo mundo quer ir pro céu Mas ninguém quer morrer Tá ligado irmão? Uma parada estranha Tá ligado? Mas é uma parada pra raciocinar E te demonstrar Que o caminho é só um Tá ligado irmão? A verdade é só um Não podemos ficar de historinha no bagulho Temos que seguir o caminho Salvar os irmãos E trazem o caminho